Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar do porquê que hoje em dia todo mundo precisa, pelo menos de um pouco, do mercado de renda variável, tá? Todo mundo não, né? Quem tá na fase de investimento, não quem tá na fase de curtir. Se você entrou no mercado de trabalho lá atrás, investiu ao longo do tempo e chegou na sua idade de curtir a vida, já aposentado, né? Você não precisa mais do mercado de renda variável, né? Eu tô falando então não pra todos, mas pros que ainda estão no processo de acumular e não no processo de curtir a vida, de depois já ter acumulado, depois já ter se aposentado, né? Então se você tá no mercado de trabalho, preocupado com a nova previdência, preocupado com lá na frente como é que você vai manter o seu padrão de vida, ou até mesmo melhorar esse padrão de vida, é pra você que eu tô falando, tá? Eu também não quero frustrar desde já os que vão me escutar, né? Eu não vou falar sobre ganhar dinheiro de forma fácil e rápida, né? Se você pretende usar o mercado de renda variável pra ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo, como num milagre, como no cassino, putz, não é pra você que eu quero falar, desculpe, tá? Procura outro canal. Tem um monte aí que promete esse tipo de coisa. A gente vai falar pra quem entende que a coisa pode até, no longo prazo, se tornar simples a partir do momento que você vai adquirindo experiência, mas não é fácil e nem rápida, né? Depende de dedicação, empenho, enfim, esforço e tudo mais, tá? Se você é desse tipo, aí sim. Agora eu tô falando pra pessoa certa, tá? Enfim, a gente vai falar sobre geração de riqueza com investimentos, com investimentos de renda fixa, mas também, no meu entendimento, neste momento, com a necessidade de pensar também no mercado de renda variável. Tá? Vamos começar falando do que era o mercado há 30 anos atrás, né? Quando eu era ainda uma criança, um adolescente, e a gente tava vivendo no Brasil uma época de descontrole inflacionário, né? Então, isso ocorreu até 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. E só a partir daí, né, é que as coisas começaram a ficar um pouco mais estáveis, né? Antes disso, se investia simplesmente por ter o dinheiro, não perder o poder de compra, né? Então, todo dia, né, o arroz que era vendido no supermercado era remarcado, né? Virava à noite, você tinha lá uma profissão de remarcador de preço, né? Então, o arroz que custava X cruzeiros, no dia seguinte, passava a custar X cruzeiros, mais alguma variação na inflação. Só pra vocês terem uma ideia, um mês antes de entrar o Plano Real, a inflação foi de quase 100% ao mês, né? Então, o arroz que custava X cruzeiros, no final do mês, custava 2X, né? Então, você investia não para gerar riqueza, mas simplesmente pro teu dinheiro não perder o poder de compra, né? A partir do Plano Real, né, que entrou em vigor em 94, é que a gente veio pra essa luta de controle de inflação, né? Que durou, enfim, até o final, até o começo dos anos 2000, quando o Armínio Frago assumiu o Ministério da Fazenda, o Banco Central, na verdade, e passou a usar as reservas cambiais, que eram pequenas, enfim, pra controlar a inflação, pra usar a taxa de juros pra controle da inflação, é que as coisas começaram a engrenar aqui no Brasil, né? E a partir dos anos 2000, a geração que aí sim entrou no mercado de trabalho e começou a investir, é que veio com esse novo mindset, né? Eu tô investindo não mais pro meu dinheiro não perder o poder de compra, e sim pra gerar riqueza, porque geração de riqueza não é simplesmente você rentabilizar o teu capital, ou seja, botar o teu dinheiro na renda fixa ou na renda variável e ganhar alguma coisa. É ganhar alguma coisa em cima da inflação, tá? Vou passar pro PowerPoint, né? Pra minha apresentação, mostrando uma coisa simples, né? Que geração de riqueza não é só retorno de investimento. Senão eu te pergunto, ah, então o 30% de retorno de investimento anual é bom? Aí você vai falar, é. Então vai pra Venezuela, tá? Compra lá a moeda do país e me responde depois de um ano se 30% ao ano é bom, né? Num país que tem inflação de 100% ao mês, talvez, né? Não é. O que gera riqueza não é o retorno de investimento. É o retorno de investimento menos a inflação. Então se isso aqui é de 30% e a inflação é de 30%, você não ganhou nada, você não gerou riqueza. Se o teu retorno de investimento é de 30% e a inflação é de 20%, aí sim você gerou 10% de riqueza, né? Então, quando eu escuto hoje até de muita gente, né, que tem experiência, que fala pra um público selecionado, que já tem tempo que tá no mercado, que tipo assim, a taxa de juros brasileiro hoje é de 6,5% ao ano. Isso é ruim, você não consegue gerar de riqueza porque a taxa de juros é baixa. Ora, isso tá incompleto, né? Se a inflação é zero e você tem 6,5% de taxa de juros, que é o que rentabiliza, né, é a base, né, pra rentabilidade da renda fixa, essa rentabilidade é muito boa. 6% acima da inflação, 6,5% acima da inflação, no caso, se a inflação for zero, é uma rentabilidade muito boa. Mas não é exatamente o que a gente tem hoje no Brasil. Por isso que o investimento em renda fixa, né, não é o suficiente pra que você que tá entrando no mercado de trabalho ou que ainda tem um tempo pra se aposentar, fique se concentrando só em renda fixa, né? Então, o que gera riqueza é quanto você ganha de rentabilidade acima da inflação, tá? E por que que hoje a renda variável, né, o mercado de ações, principalmente, se você tá dando os primeiros passos, ele é muito mais representativo e muito mais importante do que era há 20 anos atrás? Porque ocorreu uma diminuição nesse spread, tá? O que você ganha na renda fixa, né, tinha uma diferença lá atrás muito maior em relação ao que era a inflação. Então, essa diferença que gerava riqueza era muito maior há 20 anos ou a perto disso, né, há 18, 19 anos do que é hoje, tá? E eu encontrei um gráfico que mostra exatamente isso. Então, não é a minha opinião, é dado, tá? E como eu gosto de citar as fontes, tá? Esse gráfico eu encontrei num site chamado clubedospoupadores.com, tá? Aliás, gosto tanto de citar as fontes, eu vou colocar aqui, tá? Então, clubedospoupadores.com, dá uma olhada lá. Ele mostra exatamente a diferença da taxa Selic, que é exatamente a taxa de juros brasileiras, o que serve, né, de base para a rentabilidade da renda fixa. Com o passar do tempo, a partir dos anos 2000, e também a inflação a partir dos anos 2000, tá? E é em cima disso que eu desenvolvi esse PowerPoint e que eu realmente acredito que faz a gente acreditar, né, que todo mundo que está no mercado de trabalho, que está numa fase de acumular capital, precisa da renda fixa, né? Então, repetindo, né, naquele início dos anos 2000, ainda num processo aí que a gente trabalhava com controle de inflação, se usou muita taxa de juros para esse controle, tá? E essa diferença que gerava riqueza, ou seja, taxa de juros menos a inflação, tinha um spread muito grande, de 11% aqui em 2002, tá? Que foi um ano interessante, que foi exatamente quando o presidente Lula assumiu o governo, enfim, né? Então a gente tinha uma taxa de juros que era de 19%, tá? Uma taxa de inflação que era perto de 8%, ou seja, se gerava no início dos anos 2000, perto de 11% de riqueza ao ano, tá? Repetindo, né, essa taxa de juros de 19% ao ano não representa nada se a gente não souber a inflação. Então, o que você gerou de riqueza, né, e por que foi interessante investir nessa época em renda fixa, é porque esse spread, né, o que você ganha acima da inflação era de 11%. Isso é um negócio sensacional, tá certo? Mas com o passar do tempo, esse spread foi diminuindo. Vamos lá pro ano de 2014, pulando 14 anos, né? Aliás, perdoe, em 2002, então a gente tá pulando aqui 12 anos, tá? Aqui, esse spread já é muito menor, né? Então o que você tinha de taxa de juros acima da inflação já é de 5%. Então quanto que você gerava de riqueza ao ano? 5%, tá? E por que que era tão difícil nessa época investir no mercado de ações ainda, se esse spread já era menor? Primeiro, não se engane, né? Se você falar num país desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, de que no Brasil tem uma rentabilidade na renda fixa, né, a partir de 5% ao ano, ainda vão achar que é muito, né? Porque é uma rentabilidade ainda muito boa, né? Mas é pouco se a gente pensar nos padrões de país subdesenvolvido, ou de terceiro mundo, como ainda é, ou de país em desenvolvimento, né, que pertence aos BRICS, enfim, ainda é muito pouco, né? Quer dizer, é muito para os padrões internacionais, mas é bem menos do que a gente estava acostumado se a gente levasse em conta os 10 anos anteriores, né? Então, de certa forma, neste momento, né, já a percepção do brasileiro já era de que, poxa, a gente precisa do mercado de renda variável. Mas o que aconteceu na Bolsa entre 2010 e 2016, né? Foi exatamente que o mercado de ações veio para uma tendência de baixa. Então, ah, tá, a rentabilidade na renda variável, na renda fixa, não é tão boa assim, mas, cara, a Bolsa só cai, né? Então, a gente não tem, principalmente para quem não tem tempo de acompanhar o mercado de ações, né, o que fazer, porque os fundos de investimentos tinham uma rentabilidade também limitada, os fundos multimercados, a mesma coisa, quem investia em ações a longo prazo sofria naquele momento, né? Então, ainda era muito interessante se investir em renda fixa, né? E a gente percebe uma mudança nesse padrão a partir de 2016, quando a Bolsa começou a subir, né? Se a gente pegar aí a Bolsa nos últimos, a partir de 2016 principalmente, eu vou até colocar aqui, abrir um gráfico para mostrar exatamente essa condição para vocês, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui, vamos ver, pronto, né? E bora, vamos colocar aqui, opa, um gráfico semanal para a gente ver, né? Se a gente pegar aqui o início de 2016 até o momento atual, né? A gente tem uma alta no Ibovespa aí, ligando fundo até o preço atual de 153%, ou seja, a partir de 2016, né? É que a gente pôde acreditar que, poxa, 5% ao ano acima da inflação não é tão interessante. E o que acontece hoje, em 2019, né? É que esse spread ainda é menor, né? É de 2% ao ano neste momento. Pode ser que isso aumente ou diminua, ou seja, taxa de juros a 6,5% já se precifica uma taxa de juros abaixo disso, que ainda não aconteceu, tá? Mais de que é possível, talvez até uma inflação menor do que essa, mas mantendo uma rentabilidade acima da inflação ainda muito pequena. O que aumenta, né? Exatamente essa necessidade de se imaginar e de se pensar no mercado de ações como uma solução da agora pra frente. Ou seja, pô, eu tô entrando no mercado de trabalho, eu comecei a acumular capital agora, eu vou pra renda fixa, isso me gera 2% de riqueza ao ano. Ou seja, o que eu consigo ganhar acima da inflação ao ano é 2%. Ou seja, eu preciso ser um pouco mais ousado, né? Eu preciso pensar num investimento que tenha mais risco, mas como eu tenho tempo até me aposentadoria ou até realizar os meus sonhos, eu quero daqui a dois anos trocar de carro, ou daqui a cinco comprar o meu apartamento, ou daqui a quinze, quando a minha filha tiver, ou o meu filho tiver entrando numa faculdade, pragar uma faculdade pro meu filho, ou quando ele tiver entrando no mercado de trabalho, daqui a vinte, poder ajudá-lo montando o seu primeiro negócio, ou daqui a trinta, trinta e cinco, sei lá, com a tua idade, quando eu me aposentar, eu quero ter gerado riqueza pra que eu possa viver essas fases muito tranquilamente, né? Eu preciso de um pouco mais de risco pra ter a possibilidade de um melhor retorno. E pra isso, você precisa do mercado de ações, tá? Não é à toa que em países onde esse spread entre taxa de juros e inflação é muito pequeno, trinta, quarenta por cento da população investe em renda variável. Aqui a gente não chega a um por cento ainda, né? Num país de cento e vinte milhões de habitantes, a gente tem um milhão investindo na renda fixa, na renda variável, perdoe. Ou seja, ainda é muito pouco se a gente compara o Brasil com países até mesmo de terceiro mundo, ou em países em desenvolvimento, né? Ou seja, com o tempo, mais gente vai precisar do mercado de ações, tá? E aí existem várias maneiras de se investir no mercado de ações. Você pode, num primeiro passo, investir num fundo multimercado, que é exatamente apostando na competência de um gestor que vai gerir dentro de um mesmo ambiente, tanto ativos de renda fixa quanto de renda variável, tá? Ou seja, algo que tem mais risco do que só investir em renda fixa, mas ainda um risco calculado, é uma parte só da carteira que esse gestor vai investir no mercado de renda variável. Você pode dar um passo um pouco maior até investir num fundo de investimento em ações. Aliás, existem excelentes fundos que ao longo do tempo acumulam uma rentabilidade muito boa, ou seja, você tem lá sua profissão, trabalha engenheiro, médico, advogado, jornalista, ou qualquer outra coisa, ganha o teu dinheiro. Parte que sobra, você vai investir em renda fixa e um pouco no mercado de ações, mas através de um fundo, aonde você, estudando aquele fundo, acredita no gestor, acredita que aquele cara que gera esse fundo tem a capacidade de gerar retorno que você não tem e, portanto, você vai investir nesse fundo ou em fundos de ações, diversificando, por exemplo, esse investimento. Você pode também investir em ações a longo prazo, ou seja, resolver estudar o que eu acho mais indicado para o longo prazo, que é análise de fundamentos, ou até mesmo, na tua corretora, seguir a carteira recomendada por analistas que entendem de análise de fundamento, portanto, análise de longo prazo. E, por fim, a forma que eu acho que tem mais risco e que, portanto, também tem a possibilidade de te dar um melhor retorno, é investir no mercado de ações no curto prazo. E, para isso, você precisa utilizar um tipo de análise que a gente chama de análise técnica, que é uma análise baseada num gráfico que não é fácil de ser entendido, mas é simples, um gráfico de dois eixos, aonde você vai estudar a variação do preço com o passar do tempo, tá? Bom, eu estou no mercado há 15 anos, um pouquinho mais, 16, talvez 17, mas a gente já fica com um pouco de vergonha de contar essa idade, né? Eu comecei ao final de 2002, a gente está em 2019, então tem até um pouco mais de tempo do que esses 15, tá? Já vivi alguns ciclos de mercado, de mercado, comecei achando que entendia de análise de fundamento, em 2015, em 2005, percebi que não sabia nada disso, acabei a partir daí estudando análise técnica e adquiri, principalmente com o passar do tempo, experiência, tá? Para saber que no curto prazo a gente consegue bons retornos desde que viva, né, numa linha de tempo, né, e aprenda nessa linha de tempo determinados passos que vão te ajudar a vencer no curto prazo. Se você escolher qualquer um desses outros caminhos, né, seja um fundo multimercado, um fundo de ações, seguir uma carteira de longo prazo, ou até mesmo estudar análise fundamentalista, talvez eu não possa te ajudar. Mas se o seu caso, né, entender o curto prazo no mercado de ações, entender como é que funciona a análise técnica, eu queria, nos próximos vídeos, falar um pouco mais pra você de quais são os passos que você precisa dar pra que você, no final desses passos, consiga ter sucesso no mercado de ações. Eu sofro muito porque atendo muita gente que se preocupa em ganhar dinheiro. E falar de rentabilidade é uma coisa que hoje até vende muito bem, mas, ora, eu não tô aqui pra passar o tempo e nem preciso disso, felizmente, tá? Eu já tenho uma história pra contar e no final das contas eu quero que essa história que eu me orgulho de ter vivido ao longo do tempo continue linda pra quando eu me aposentar, tá? E antes de falar com você de rentabilidade, eu gostaria de falar de outras coisas, né? Ou seja, antes de você chegar pra mim e perguntar dá pra ganhar dinheiro, eu vou falar assim, cara, vamos pensar nisso lá na frente? Vamos, antes disso, dar alguns passos que eu acho que são importantes, porque sem eles, muito provavelmente você vai perder e não ganhar, tá? Então, se você quer entender melhor um pouco desses passos que eu dei no mercado e que as pessoas que tiveram sucesso no mercado deram, eu te convido a assistir os próximos vídeos, tá? Foram vídeos que eu gravei já há algum tempo, continuam atualíssimos, eu acho que foram vídeos muito pouco aproveitados, porque foram vídeos que foram feitos por um treinamento que eu fiz e que eu gostaria de abri-los aqui no YouTube nesse mês especial, que é um mês que eu tô me dedicando a fazer vídeos para o meu canal do YouTube, vídeos não que falam sobre análise, sobre o que comprar e o que vender, mas sim vídeos educacionais, vídeos que... esses que eu quero abrir pra vocês, que eu tive muito orgulho de fazer, e aí eu pensei em regravá-los, mas quando eu os assisti, eu cheguei à conclusão de que eu achei que... putz, eu acho que eu não consigo fazer nada que seja, pelo menos aos meus olhos, melhor do que isso. Então, eu queria abrir a parte de hoje pra vocês, tá? Amanhã vem o vídeo que fala do primeiro passo que eu dei e que acho que todo mundo que tá entrando no mercado precisa dar, e dia a dia a gente vai passando mais um vídeo, são seis os passos e depois uma entrevista com uma pessoa que começou no mercado, que viveu todos esses passos e que teve sucesso. Eu espero que isso sirva principalmente de consolo pros que tão aí achando que dinheiro no mercado vem de forma fácil e rápida, não vem, mas que com esses passos fica mais fácil de no futuro vir e também que sirva aí pelo menos de um guia pra você que tá dando esse primeiro passo, conhecendo um pouco do mercado e que deseja no futuro ter sucesso, sabe que isso depende de um processo, tá bom? Bom, eu só espero que vocês gostem bastante, fechado? Então um abraço e me siga aí. Nos próximos dias nós estaremos falando sobre esses vídeos a partir do momento que eles forem acontecendo e tiverem à disposição no canal, vai ter um link aqui em cima, chamando sempre pro próximo vídeo, fechado? Então um abraço e até lá!